Eu também vou levar a colinha, é claro. E se por acaso você estiver fora da sua cidade no dia da votação, fique atento, porque é preciso justificar. A respeito da justicativa, poderá justificar a sua ausência ou voto aquela pessoa que estiver fora da cidade que ela vota. A pessoa é de Muriaé e se encontra em Brumadinho, ela poderá justificar ali em qualquer sessão eleitoral. Uma outra possibilidade, talvez a mais cômoda e rápida, é por meio do aplicativo É Título, que a pessoa ali vai entrar no aplicativo e tem a opção de justificativa. E ali onde ela estiver, no sítio, no clube, numa farmácia, simplesmente vai acessar, apertar a opção de justificativa e vai ser justificado. E ainda, essas pessoas terão, caso não consigam fazer no dia, o prazo de 60 dias para justificar sua ausência ao voto. Seja presencialmente no cartório, seja por meio do site da justiça eleitoral. Para que haja uma votação tranquila, celere, é necessário que cada eleitor ou eleitora, inicialmente, tenha um documento oficial de identidade com foto. A carteira de identidade, a carteira de motorista, a carteira de trabalho impressa, não vale só a certidão de nascimento ou só a certidão de casamento. E ainda, só o boletim de ocorrência para aqueles que se perderam ou tiveram seus documentos aliviados também não vale.